E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Nicolás Correia e cá estamos em mais um vídeo aqui nesse canal. Desta vez para falar sobre uma vitória judicial, enfim, uma vitória na justiça que o Clube do Remo conseguiu. A gente vai comentar sobre isso. Então fica até o final e também porque no final tem uma informação bônus, tá bom? Tem uma informação bônus, uma coisa que pelo menos para mim, enquanto torcedor, me dá esperança. Ter esse tipo de informação, a gente vai comentar sobre isso. Antes de tudo, eu queria pedir desculpa por não ter trazido vídeo esses dias, é por conta de trabalho mesmo, graças a Deus. Mas estou sempre que posso aqui trazendo para vocês. Vamos para os assuntos, mas não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que o Clube do Remo anunciou ali uma contratação que estava sendo especulada já, né? Ali nos bastidores, que foi a do atacante Bruno Alves. Ele, que estava ali no Brusque, disputou a Série B, enfim, e é um atacante ali, enfim, mais de ponta, enfim, não é um centroavante. E veio para o Clube do Remo, né? Vai nos ajudar nesse paração, vai nos ajudar nessa Série C. Então pode ser um bom reforço aí no Clube do Remo. A gente vai saber, né? Conforme as partidas forem rolando, tá bom? E outra contratação que o Clube do Remo também anunciou, junto com essa do Bruno Alves, foi um zagueiro que nós falamos, eu acho que, enfim, por uns 4 vídeos aqui sobre ele. Inclusive, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista depois desse, tá bom? O zagueiro em questão é o zagueiro Daniel Felipe. Ele estava no Botafogo da Paraíba ali. Atuou na Série C, tá bom? Do ano passado ali, foi com aquele time do Botafogo, o Belo, que foi para os quadrangulares ali, só que não conseguiu se classificar para a Série B. E ele vem com essa experiência já de Série C, é um jogador de Série C, como a gente sempre fala, mas vem para ajudar aí no Clube do Remo, nesse parazão e nessa Série C. E antes de falar da vitória judicial do Clube do Remo ali, para você entender, vale a pena mencionar também uma coisa que o Clube do Remo está divulgando ali nas suas redes, mas caso você não saiba, é bom você ficar inteirado. O Clube do Remo continua em Paralpebas ali, fazendo os treinos, a pré-temporada e tudo mais, treinando. Inclusive, o que eu quero comentar no final, o bônus com vocês, é relacionado a essa pré-temporada do Clube do Remo. Continua lá, treinando, com treinos em dois turnos, enfim, um bom amigo acompanhando de perto os jogadores e esperamos o melhor para eles, um bom treino e que façam um bom parazão. E o Clube do Remo conseguiu chegar a uma final ali por meio da justiça, na verdade, conseguiu que a justiça não impedisse ele de chegar numa final. O que eu estou falando, Nicolás? O que você está falando aí? É o seguinte, a equipe feminina do Clube do Remo, ela vai disputar agora a final do estadual, a final do paraense contra o Gavião KKTG. Só que não iria, não iria, porque ali a justiça, o Tribunal de Justiça do Pará, enfim, do Esportivo, tinha impedido ali por supostos insultos. Eu não vou, não me cabe aqui falar sobre isso, mas acontece que o Clube do Remo entrou com recurso, a justiça acatou esse recurso. E agora, o Clube do Remo, as garotas, elas vão, as leoas, elas vão estar na final paraense contra o Gavião KKTG, buscando uma vaga na série A3 do futebol brasileiro feminino. Então, boa sorte para elas, vamos torcer aí ao máximo e que tudo dê certo para as leoas do Clube do Remo. Agora, vamos para a informação bônus que eu queria comentar com vocês, mas antes de tudo, checa aí no primeiro link, o primeiro comentário, tem um link que é o meu canal de esportes no geral, né, um canal de esportes no geral. Dá aquela força, clica nesse link aí, primeiro comentário fixado aí, o primeiro link, pode clicar nos comentários, tá lá, tá, e acessa lá, me dá essa força e, enfim, assista o conteúdo lá porque é uma qualidade ímpar e até comente lá o que você acha da qualidade. Agora, vamos para a informação. É o seguinte, falei que estava relacionado à pré-temporada, né, o volante Solano, lembra dele? Ele sub-17, foi campeão paraense ali, em cima do rival e tudo mais, o volante que foi um dos destaques do Clube do Remo, sub-17. Pois é, ele também está em Parauapevas treinando com o time profissional. Bom, ele está lá acompanhado de perto pelo Bonamigo. E isso é uma coisa que, pelo menos para mim, enquanto torcedor, isso me dá esperanças. Eu quero que você comente. Comenta aí. O que você acha sobre isso? Isso te dá esperanças porque olhar para a base, ver os talentos, de fato, né, ali da base do Clube do Remo, os crias do Clube do Remo, os crias do Leão, enfim, me dá esperança, pelo menos quanto torcedor, tá bom? Porque a gente vê jovens se destacando como o Ronald, como o Thiago Mafra, como o Pingo. Bom, então a gente precisa mesmo dessa galera porque, quando as coisas não vão bem, é esses jogadores, é esses garotos, é esses profissionais que eles carregam nas costas o peso, tá bom? Disso tudo. É eles que vêm, enfim, tentar dar uma resolução para os problemas, né, quando eles surgem. Então a gente tem que olhar para eles nos momentos ruins e nos momentos bons, principalmente, tá bom? Porque eles podem dar um retorno para o Clube do Remo sempre. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreve, tá? Aqui no final, queria agradecer também a todos vocês porque conseguimos atingir a marca de mil inscritos. Isso é muito gratificante para mim, tá bom se você ficou até o final aqui. Saiba que eu sou muito grato a todos esses inscritos que conquistamos porque não sou só eu, é vocês também, tá? É mais como uma conversa, não é um monólogo, é uma conversa mesmo. Tá bom, pessoal? Então muito, muito obrigado e vamos aí rumo a, se Deus quiser, 5 mil inscritos, 10 mil inscritos. Enfim, isso mostra que o fenômeno azul é gigante e isso é algo inegável. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.